Música Mestre eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado É o tempo que eu não vejo no judeu Estão tentando sepultar a minha alegria E a forma de meus olhos cancelaram Názaro ouviu a sua voz Tudo que eu sei, eu sei, eu sei Depois que quase em dias ele reviveu Mestre não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha vida Chama pelo nome Música 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 Música